E aí gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje vamos fazer um casa, beija ou corre envolvendo personagens do Brawl Stars. Separei aqui pra vocês e hoje vamos ver com quem é que eu vou me casar, com quem é que eu vou dar um beijo e com quem é que eu vou botar pra correr na minha vida. Mas antes, se inscreve no canal, deixe seu like e ative o sininho para ver todos os meus vídeos na sua caixinha de inscrição, ok? Simbora! Então, estou aqui com todos os nomes de todos os brailers. Tô dando uma mexilinha, né, pra pegar. E a gente vai pegar a cada rodada três, pra gente ver casa, beija ou corre, beleza? Então, eu vou pegar sem olhar. Não dá pra ver nada, né, porque o estojinho que eu tenho é opaco. Muito prazer pra ocasião. E vamos ver. Peguei um, dois e três. Quem é que vai ser o primeiro das primeiras rodadas? Doug. Ai, meu Deus do céu. Pouco! Olha só! Pouco e rosa. Então, a julgar pela situação, eu acho que pouco eu vou casar. Desculpa, MC, por favor, perdoe-me. Pouco eu vou casar. Doug, eu vou colocar pra correr. Eu tava em dúvida se eu beijava a boia gigante com o cachorro quente ou se eu botava pra correr. Mas isso é a rosa, gente. Eu boto o pouco para casar, a rosa para dar um beijo e o Doug eu boto pra correr. Desculpa, gente, sério. Ai, ai. Mas, ai, agora eu tô em dúvida. Eu não tô casando com um morto-vivo, sério. Casando com um morto-vivo ou recusando me casar com alguém que é fanático por cachorro quente? Vou manter a minha opinião e vou colocar aqui os que já foram desse lado. Vamos para a próxima rodada. Ai, ai, ufa. Peguei dois e três. Vamos ver quais são os próximos, gente. Squeaky, a Maisie e a Nani. Squeaky, Maisie ou Nani, gente. Meu Jesus do céu. Eu acho que eu vou colocar pra correr o Squeaky. Vou colocar pra correr o Squeaky. A Maisie, eu vou me casar. A Maisie, sério, eu amo muito a Maisie. Apesar de eu não jogar muito com ela, mas é um relacionamento que eu gosto muito com a Maisie. Ela é muito boa. Eu amo muito a Brayla. E a Nani, eu vou dar um beijo. Sério, a Nani... A gente tem aquela inclusão, gente, de colocar roupas na nossa vida. Vou dar um beijo. Posso dar um beijo tranquilo. Mais quick eu boto pra correr, sério. Aquele jeito de gosma. Mas essa foi a minha. E, inclusive, pessoal, você pode jogar esse jogo comigo. É só você colocar aí embaixo nos comentários quais são as suas populações. Pra todo mundo que eu vou tirando, você coloca aí embaixo quem é que você vai casar, o que é que você vai beijar e também quem é que você vai botar pra correr, beleza? Próxima rodada. Vamos lá puxar três papeizinhos. Um, dois e três. A Pan. A Pan, gente. Veio a Pan. A mãe da Nani. Meu Deus do céu. O Mortis. E, por último, o Dynamite. Casar. Eita, caiu um monte, velho. Putz, eu vou guardar aqui o que não caiu. Peraí. O que eu já li. Mortis. Pan. E Dynamite. Eu acho que eu vou... Caraca, que difícil. Me casar com um coveiro maluco. Me casar com uma mãe e me casar com um velho. Ou me casar com um velho. Me casar com... É difícil. Me casar com o coveiro, me casar com a mãe ou me casar com um velho. Eu acho que... Não, gente. Vamos manter. Eu acho que eu vou botar um coveiro pra correr. Vou botar um morso pra correr. A Pan, eu vou dar um beijo e o Dynamite eu vou me casar. Doidinho. Doidinho, gente. Sério. Não, é que... Ai, ai. Eu acho... É porque, às vezes, por mais que o Dynamite seja um idoso, eu acho ele muito fofo, gente. Sério. Aí, ficaria assim. Pan, eu beijo. Dynamite, eu caso. E Mortis, eu boto pra correr. Por mais que seja aquela visão de... Eu vou botar um coveiro pra correr. Sério. Sério. Vamos pra próxima rodada. Tô mexendo bastante, pessoal. Puxei um... Puxei três. Vamos lá. O primeiro é o... O Edgar. O Edgar. Não sei se vocês estão vendo se eu tô mostrando mesmo. O Edgar, Bonnie e Sir Ruffles. Eu acho que eu vou... Com a Bonnie, eu posso dar um beijo. Pode ser um beijo na bochecha, criancinha, né? Fofinho. É, disse beijo. Não disse onde é o beijo. Sir Ruffles. Eu vou... Putz, grilo. Agora é Sir Ruffles ou Edgar? Chegando o dia. Eu tô pensando. Terceiro dia. Quarto dia. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Cara, é muito difícil. Eu acho que eu vou me casar com o Edgar e vou colocar o Sir Ruffles pra correr. Então ficou assim pra mim, pessoal. Fala de ser um difícil. Muito difícil, mas... Vamos lá, né? Próxima rodada. Mais duas rodadas, pessoal. Próxima rodada temos... Peguei três... Não, peguei dois. Tô só olhando pra câmera, tô olhando pro papel. E peguei três. Temos o Frank, 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 pessoal. O Frank. Temos também Mr. P, nosso pinguim. E... Anitta. Eu... Me... Eu boto o Frank pra correr. Mr. P, eu dou um beijo. E Anitta eu caso. E com Anitta eu caso. Eu amo muito, de jeito assim, eu terei o Bruce pra mim todos os dias, sério. Mr. P, eu dou um beijo. E o Frank, vai com Deus. Pode ficar ótimo. Então, pessoal. Última rodada. Vamos lá ver qual vai ser a minha escolha e qual vai ser a última escolha de vocês. Olha só. Acabei pegando mais do que devia. Deixa eu guardar um aqui. Pronto. Três. Né? Três. Olha só. Penny, Bo... Ai, meu Deus do céu. Penny, Bo... E Colette? Cara, a última rodada tava a fogo, viu? Se o Thiago estiver participando do vídeo, eu já sei qual vai ser a resposta dele. Mas eu dou um beijo na pene, me caso com o Bo e vou me embora e vou... Corre, Colette. Corre, corre. Por favor. Por favor. Você, eu e você, temos assuntos em comum, que é diário. Mas entre esses três, gente, olha só. Não sei se tá aparecendo pra vocês. Eu boto a Colette pra correr, dou um beijo na pene e me caso com o Bo. Sério. Muito bom. Eu gostei. Essa era a última rodada. Eu fico pensando... Ainda bem que não caiu o Bibi, sério. Que é Bibi. Se fosse a Bibi... E ainda bem que não caiu o Chester, gente. Sério. Vou devolver aqui tudinho. E é muito bom esse jogo, gente. Porque, assim, tem mais de 65 brailers. Então, várias escolhas diferentes para fazer um casa beijo ou corre. Muito bom. Então, pessoal. Esse foi o meu casa beijo ou corre. Foi o primeiro. E eu quero que vocês falarem aqui nos comentários quais foram as respostas de vocês. E aproveita pra falar se vocês querem um outro vídeo com outras variações que eu trago. Beleza? Se inscreve. Deixa o seu like. Também tem o sininho para ter todos os meus vídeos. A sua caixinha de inscrição. Aguardo vocês no próximo vídeo. Um beijo no caso de todos. E tchau, tchau, gente.